O Evangelho em 3 Minutos, com Mário Persona Nos últimos 3 minutos, Jesus afirmou que seus discípulos o abandonariam na hora da sua morte, porém o Pai estaria consigo. Vimos também que ele seria abandonado por Deus. Duas verdades aparentemente contraditórias revelam que Deus é amor, mas que também é fogo consumidor. Amor ou juízo? O que você quer? Nós não nascemos nesse mundo como Jesus nasceu. Nós somos gerados pela vontade da carne e trazemos em nós o pecado de Adão, o primeiro homem da velha criação. Não nascemos com o direito de chamar Deus de Pai. Mesmo assim, ele nunca nos abandona, esperando que venhamos a crer em Jesus, o último Adão, que é também o segundo homem e as primícias da nova criação. Jesus, por sua vez, saiu do Pai e entrou no mundo na forma humana por geração divina. Ele foi concebido pelo Espírito de Deus, no ventre da Virgem Maria. Diferente de nós, ele veio sem pecado, isto é, sem o princípio ativo que nos leva a pecar. Por ser Deus e ser sem pecado, Jesus era incapaz de pecar. Ele era o único que podia chamar Deus de Pai. De um lado nós temos o homem, pecador, destinado ao juízo eterno quando se encontrar com Deus Santo. Do outro nós temos Jesus, Deus e homem perfeito, o Filho eterno que saiu do Pai para cumprir uma missão, tomar o lugar do pecador e receber sobre si a culpa dos nossos pecados e o terrível juízo de Deus. O Salmo 37, 25 diz, nunca vi o justo desamparado. No entanto, na cruz, Deus o abandonou para poder receber os pecadores, cujos pecados foram julgados e condenados ali em Jesus. Perceba a importância do que ele fez. Na cruz, Jesus foi feito pecado e abandonado por Deus. Pense nesse amor que assumiu a culpa de pecados que não cometeu para receber o castigo que jamais mereceu. Mas ele foi até o fim. E Deus, satisfeito com seu sacrifício, o ressuscitou de entre os mortos e agora ele vive. Vive para sempre no céu, em um corpo humano. O primeiro homem a entrar ali assim, em um corpo. As primícias da nova criação. Deus é um juiz santo e justo e terrível na hora de julgar. Por outro lado, o Pai é amoroso, cheio de graça e vontade de salvar. Aqueles que ainda não têm o perdão dos pecados pela fé em Jesus se encontrarão com Deus na condição de juiz. Os que creem em Jesus receberam já o poder de serem feitos filhos de Deus. Já não entrarão em juízo. E você? Como está? Jesus termina o capítulo dizendo, Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenho ânimo. Eu venci o mundo. Ele não promete paz no mundo, mas sim nele. Ao contrário dos pregadores de mentirinha que estão por aí, que prometem saúde, prosperidade e paz nesse mundo, aqui Jesus prevê aflições para os seus. Mas ele venceu o mundo. E isso é suficiente para aquele que crê. Nos próximos três minutos, Jesus nos dá uma prévia do que está fazendo agora lá no céu. Visite 3minutos.net, dúvidas? Visite responde.com.br E aí slowly, Paulo.